Então, devemos procurar, nesta questão, a alternativa em que há grandezas vetoriais, duas grandezas vetoriais. Bem, vamos analisar cada uma delas. Observe, na alternativa A, temos energia cinética e corrente elétrica. Qualquer tipo de energia é uma grandeza escalar. Corrente elétrica também é uma grandeza escalar. Como ambas são grandes escalares, a alternativa é falsa. Na questão B, na alternativa B, temos corrente elétrica e campo elétrico. Corrente elétrica é uma grandeza escalar. Campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, a alternativa é errada, porque procuramos ambas grandezas vetoriais. Na alternativa C, temos força e calor. Força é uma grandeza vetorial. Calor é uma forma de energia, portanto, é uma grandeza escalar. Portanto, a alternativa é errada. Na alternativa D, temos aceleração e trabalho. A aceleração é uma grandeza vetorial. Trabalho é medida de energia transferida. Quando aplicamos uma força, produzimos deslocamento no ponto de aplicação da força. Portanto, trabalho é uma grandeza escalar. Já a aceleração é uma grandeza vetorial. Finalmente, a alternativa certa é E. Temos aceleração e campo elétrico, e ambas são grandezas vetoriais. Portanto, a alternativa é E.